Alô, meu povo! Vai começar de novo! Por que eu estou começando o vídeo de joelhos aqui, fazendo assim? Você vai entender que esse gesto aqui, ó, é o que o Bruno deve fazer para o Marrone. O que eu vou mostrar para vocês durante esse vídeo aqui, vai calar a boca desses orelhas secas que falam assim, ah, se não fosse o Bruno, o Marrone estava na roça. Se não fosse o Bruno, o Marrone não era ninguém. O que eu vou mostrar para vocês aqui, fala muito ao contrário. Atualmente. Atualmente é bom. Calma, atualmente. Atua. Ao contrário, se não fosse o Marrone, o Bruno já tinha acabado há muito tempo. Sou eu mesmo. A carreira do Bruno já tinha ido para o buraco há muito tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui, comprova que o Marrone é que tem dado suporte para o Bruno. O que mantém essa dupla ainda, né, nativa e tal, é o Marrone. Cantor que canta bem, tá cheio. Tem muitos cantores que cantam bem. Mas eu já vi muitos cantores que cantam pra caramba, com cheio de talento, cair, meu irmão. E não levantar nunca mais, porque não soube conduzir a carreira. Viu? Aham. Porque um já tinha matado o outro, né? Acho que eu já tinha matado a gente, sabe? Então, o que dá o equilíbrio para a dupla continuar é o Marrone. Se o Bruno separar do Marrone, ele pode acabar, encerrar a carreira dele. Atualmente. Atualmente é bom. Calma. Atualmente. Pode ter certeza. Porque eu já vi gente muito maior do que o Bruno cair pra sempre, tá? Então, quem dá esse suporte pra dupla Bruno e Marrone, chama-se Marrone. Você pode ter certeza. Vou colocar pra vocês primeiro um áudio aqui. Depois desse áudio, vou colocar pra vocês aqui algumas pataquadas. Nem todas. Algumas pataquadas que o Bruno fez. E que, se não fosse o Marrone, o Bruno já tinha ido pra roça há muito tempo. Disso não tenha dúvida, tá? Aqui eu falo mesmo. Não tinha que ter um fãzinho vir e encher o saco. Porque se você é fã. Você fala que é fã de Bruno e Marrone. E concorda com as pataquadas do Bruno. Você não é fã, tá? Porque o fã quer ver o artista bem. Ele quer ver o artista cada dia mais crescer na popularidade. Mas a popularidade do Bruno já caiu há muito tempo. O que mantém a popularidade da dupla Bruno e Marrone, chama-se Marrone. Primeiro vamos ouvir esse áudio aqui. Vamos ver. A atitude de Marrone com cantor sertanejo no meio de barbearia é flagrada e vídeo é exposto publicamente. Marrone, da dupla com Bruno, surpreendeu positivamente os fãs após ter um vídeo cantando divulgado nas redes sociais. Marrone é um dos sertanejos queridinhos do público e dos outros parceiros de profissão. Apesar do seu parceiro, Bruno, estar sempre envolvido em escândalos. Apesar do seu parceiro, Bruno, estar sempre envolvido em escândalos, o artista prefere divulgar seu trabalho nas redes sociais, como aconteceu nesta semana. Um vídeo do sertanejo cantando no meio de uma barbearia viralizou. O canal Conceito Sertanejo mostrou o artista dentro do estabelecimento comercial soltando a voz, ao lado do cantor Brandon Salles, que colaborou com a segunda voz e também com o violão. Brandon, inclusive, usou as redes sociais para agradecer a oportunidade ao lado do grande astro da música brasileira. Responsabilidade contar com ele em O Marrone é extremamente afinado e instrumentista. Neste dia tive uma aula com ele de como deve se portar um artista em início de carreira. Gratidão, escreveu. Agora, vamos aqui para algumas. Algumas, algumas das pataquadas que o Bruno já fez. Não vou nem colocar todas, não, senão o vídeo vai ficar grande demais. Algumas. Aí você tira suas conclusões. Se não fosse o Marrone para dar esse suporte para o Bruno, a carreira do Bruno já tinha ido embora há muito tempo. Porque o que eu vejo, gente, eu não coloco aqui, nem um terço do que eu vejo por aí do que as pessoas já falam do Bruno. Então o Bruno tem que ficar de joelhos, de joelhos diante do Marrone. 24 horas por dia agradecendo a ele. Porque se o Marrone fosse igual ao Bruno, se o Marrone tivesse o comportamento do Bruno, essa dupla já tinha ido para o saco há muito tempo. Já tinha acabado há muito tempo. Deu uma pena. Uma baita dupla. Vamos lá. Vamos com as pataquadas aí, gente. O que ainda quiser, graças a Deus, a gente vai seguindo a vida e pedindo bênçãos e proteção. A gente tem que ter saúde, velho. O resto, a coisa mais difícil do mundo, não é só a pessoa fazer sucesso naquilo que ela escolhe. É você ter a determinação. Gustavo, Marrone, Marrone, cala a boca um pouquinho. Marrone, Marrone, cala a boca um pouquinho. Peraí, moço, o senhor também não amarrou a sua cena aqui, oi. Não, você me atrapalha, eu vou atrapalhar você também. Eu estou falando uma coisa tão bonita, né? Não, você arrebentou na declaração. Toda vez que eu estou conversando aqui, Marrone, ou se eu vim, você fala um trem, você me atrapalha. Pau, paula. Pau, paula. Vou de frente, de frente. Tá louco? Não vai encostar, doida. Bruno, vai para lá para o seu palco. Não vai encostar, é a minha barriga que eu barriga. Marrone, como é que você aguenta, Marrone? Os órgãos sexuais não se encostam, porque a minha barriga não vai deixar, e a sua também não. Mas não vai encostar mesmo, Bruno, você não está entendendo. Para de falar de você, velho. Tô falando dele. Não, 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 mas você acha muito que você é você, você fala muito você. Minha fazenda, meu não sei o quê, meu não sei o quê, minha vida. Eu tô falando do Leonardo, o Banal de Mint. Não, ele tá falando da fitinha. Tô falando dele, da fita. Não, ele tá falando, ele tá falando chato, ele fala dele só. Tô falando da fita, cassete, mano. Ele só fala dele, da família dele, do negócio dele, da via dele. O Marrone é uma grande personalidade da música. Ele já tem muita história para contar. Isso, ele só fala isso, 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 isso. É, mas eu fiquei tranquilo, Bruno. Eu tô ótimo. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? O Marrone é uma lenda. Você tá me ouvindo? Ele é uma lenda. Tô falando que essa fita, ele lançou a música na casa dele. Eu sei, mas sempre você fala que o Gustavo Lima é seu amigo, que passou na sua casa, que passou fome, que não sei o quê, que foi lá. E o Leonardo, vamos cantar, para com isso aí, velho. Esse cara tá doido, cara. Quanto mais beba, mais loucas ficam. Para, velho, para, para, velho, vai. Por isso que eu não bebo. Tá doido, cara. Para ou para ou para ou para, meu amigo, vamos jogar. É tudo ou nada, precisamos decidir. É pra você ou para mim, pra ninguém mais. Carocola, meu amigo, vamos jogar. Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em mim Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a ribanceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lençol